Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre o pensamento medieval. A filosofia medieval é também conhecida como patrística e escolástica. Surgiu entre os séculos V a XV d.C., momento no qual a filosofia foi influenciada pela Igreja Católica, com correntes de pensamento teocêntrico, ou seja, com Deus no centro. De modo que o pensamento religioso definisse e influenciasse o modo de pensar e produzir a ciência. Os principais expoentes são Agostinho de Pona e Tomás de Aquino. Para Agostinho, o conhecimento é primeiramente uma dádiva, um dom dado por Deus, de origem divina. Portanto, as verdades e explicações sobre o mundo devem ser encontradas nas Sagradas Escrituras. Tomás de Aquino, o pai da filosofia escolástica, defende o uso de explicações que unem fé e a razão científica, se fundamentando em Aristóteles. Ambos utilizaram muitos conceitos da filosofia grega no cristianismo e buscaram conhecer as verdades divinas, aprofundando os estudos filosóficos sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a salvação, o livre-arbítrio, a fé e a razão. Sobre Deus, Agostinho dizia, a busca de Deus é a busca da alegria, o encontro com Deus é a própria alegria. E Tomás de Aquino orava dizendo, concede-me inteligência para conhecerte, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.